Talvez Talvez Eu só não pudesse ver A saudade andou juntando eu e você Eu tentei Tantas vezes te esquecer Mas te encontro onde eu tento te perder Eu não quero mais Fugir do amor Diga que me guardo E me espera Eu vou roubar a cena Vou te amar de novo Até sentir Que você é meu E vai valer a pena Esquecer de tudo E amanhecer Só você E eu Talvez Eu só não pudesse ver A saudade A saudade andou juntando Eu e você E hoje Eu não quero te esquecer Só eu sei o quanto Custa te perder Custa te perder De novo De novo Até sentir Eu e você Eu só não Que decidir Você Eu e 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 você tornar Terra Eu e você Eu te amo Eu e você Eu e você Eu e você Oh, yeah, yeah, yeah Standing forever, so Standing My drinking through the damn memory Of everything to me Our love is over And I live it all No matter where you are Close your eyes and I'll be there somewhere Lost inside your heart Oh, yeah, yeah, yeah Your heart, baby Yeah, yeah, yeah Lost inside your heart Oh, yeah, 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 yeah O que é isso?